Música Araguari completará 127 anos de emancipação política dia 28 de agosto. A TV Vitoriosa, através dessa matéria, vai mostrar lugares, pessoas, empresários que fazem parte dessa história. Um povo trabalhador, ordeiro e cheio de esperança. Música É quase que impossível contar a história de Araguari sem citar o Palácio dos Ferroviários, que hoje abriga a sede da Prefeitura Municipal de Araguari. Aqui também abrigava os ferroviários, gente importante, que contribuiu e muito para o progresso da nossa querida cidade. Música Este aqui é um local que conta muito a história da cidade de Araguari. Nós estamos bem em frente à sede do 2º Batalhão Ferroviário, instaurado aqui na cidade em 1938. Responsável, inclusive, por grandes obras na nossa região e reconhecido também por obras em todo o país. Há aqui um grande museu que conta a nossa história, como por exemplo, essa Maria Fumaça, que já percorreu vários quilômetros nos trilhos aqui da nossa região. Música Nós estamos na região central da cidade de Araguari, onde é localizado a maioria do nosso comércio local. Aqui, nas imagens do Fabrício, você vai acompanhar com a gente prédios ainda que mantêm características do século passado. Nós estamos exatamente na Praça Manuel Bonito. Muita gente já namorou por aqui. Um pouquinho dessa história, que exatamente nesse ponto aqui, havia uma cabine, onde tinha um sonoplasta, que hoje é conhecido como DJ. Os casais que aqui ficavam pediam músicas. E as músicas mais pedidas na época eram as músicas do Roberto Carlos. O São Rui Porto é empresário, filho de Araguari. E vai contar pra gente um pouquinho dessa história emocionante da nossa cidade, né, São Rui? A gente trata-se com saudosismo, uma época onde o vai e vem, onde as pessoas pegavam na mão, isso já era muita audácia, e namoravam e cortejavam os jovens, cortejavam as jovens e elas muito tímidas, porque vinham de famílias, aonde cultuavam esse respeito mútuo entre homens e mulheres, adultos e crianças. Então, essa parte aqui, devido ao cinema que tem ali na esquina, as pessoas iam no vai e vem. No cortejo ali começavam os belos namoros, onde hoje, tradicionalmente, tem as grandes famílias de Araguari, trazendo aqui, onde você já falou, do comércio, a tradição do comércio, somos nós que herdamos daquela época. Além de tudo isso que nós já falamos e mostramos, nós temos uma outra boa notícia. A cidade de Araguari também é líder no segmento agropecuário e também da agricultura. E pra falar em agricultura, nós somos líderes em café, inclusive o café tipo exportação. Do meu lado aqui, o Bruno Chagas, que trabalha no ramo de torrefação. E ele vai dar um recado pra gente, é do Café Mais Sabor e nós temos aqui, com certeza, o melhor café do Brasil. Não é isso, Bruno? É isso aí, Magrão. Nós, do Café Mais Sabor, agradecemos aí a homenagem e homenageamos Araguari pelos seus 127 anos. E estamos aí juntos, crescendo com Araguari, com essas melhorias, com tudo isso que vem. E trazendo aqui pra Araguari o melhor café, trabalhando com café de qualidades, cafés expressos, tipo exportação. E isso traz pra Araguari uma certeza de que o produto de excelência aqui nós temos. A TV Vitoriosa e os programas da casa escolheram exatamente esse local para desejar para Araguari um feliz aniversário. São 127 anos de muita luta e também de muita esperança. E ainda há uma longa caminhada pela frente. E foi exatamente nesse local onde tudo começou. Aqui, na Praça Nilo Taboquini, conhecido também como Praça da Matriz. Eu desejo realmente que Araguari possa ser uma cidade próspera e bem cuidada. Principalmente que Deus possa estar estendendo as mãos sobre essa cidade, proporcionando que pessoas estejam trazendo pra essa cidade o que nós realmente precisamos. Saúde, investimento na saúde, na segurança, na educação. Isso vai ser um grande presente pra nós, com certeza. Mas parabéns Araguari e muito feliz de ser uma araguarina aqui há tanto tempo e poder conhecer todo o desenvolvimento dela e que isso aumente sempre. Parabéns Araguari!